Agora, eu fico e estarei no mesmo canto de sempre, no partido, no projeto. O partido e o projeto continuam, seguirão. Se alguém está insatisfeito e deseja sair, aí é outra história. Mas o projeto é aqui, ele continua aqui. Ou você vai tirar o contorno viário de Guarabira, ou você vai tirar o Cidade Madura, ou você vai tirar a doutora, a escola técnica, as estradas, os hospitais. Você não tira isso, você não arranca isso. Está aí, está tudo feito, está construído, o projeto está alicerçado. É um projeto de pedra e cal. Então, eu não acredito. João é um cara maduro. Sabe que, e já deve ter entendido isso, que quando se está no poder, os bajuladores, eles gostam muito de criar e fantasiar situações, de criar divisão, porque alguns ganham com a divisão, alguns levam vantagem na divisão. Claro que levam. Eu conheço isso de perto. Eu já estive de cima, já estive de baixo. Aliás, na minha vida pública, passei dez anos na oposição. Eu conheço muito bem como é que funciona essa roda de babões e bajuladores de quem está no governo, de quem está à frente do poder. E João é um cara maduro, um cara experiente. Ele não vai esquecer do passado, não vai esquecer do presente, e vai projetar e alicerçar o futuro pensando nisso. Eu boto muita fé nisso. Por isso, diferentemente da pergunta que você me fez, eu não tenho condição de responder, porque eu não acredito que João, ou quem quer que seja, possa defender a divisão de algo desse tamanho. Eu não acredito que ninguém possa tomar uma decisão como essa, ou que venha tomar alguma decisão dessa. Eu não tenho realmente, infelizmente, como te responder de que lado eu fico, porque eu não posso romper comigo mesmo. Eu fico comigo, eu fico aqui, no canto que eu estou, no projeto. Eu não quero me afastar de um projeto grandioso como esse. Eu estarei ao lado do projeto. Se eu tiver que me afastar de um projeto desse, ouvinte da Rádio Rural, meus amigos do Brejo Paraibano, eu prefiro deixar a política. Eu prefiro sair da política. Já fui, estou no quinto mandato. Assim, seria uma indignidade de minha parte me afastar de um projeto desse. Não, eu quero fortalecer o projeto. Eu quero defender o projeto. E é isso que eu vou fazer fortemente, continuar fazendo, lá na Câmara dos Deputados, enfrentando uma resistência terrível do sistema. O sistema é muito forte, mas a gente tem que defender as nossas convicções e aquilo que a gente acredita. Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta, porque, para eu defender essa pergunta, eu tenho que acreditar na possibilidade disso. Eu não acredito que isso possa acontecer.